Se você está precisando de uma conta top, upada com muita grana e segurança, conheça a equipe DSGT Mods, contas de PC, PS4 e Xbox, upadas no talo, bebê. Participe do nosso grupo do Telegram que está na descrição e tenha um atendimento personalizado. E aí, gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Diga-lhes-Argento de Pessoal. Olha o Height matou o Raptor, está tendo um x1 na montanha, estou aqui no Mal Perdedor, na minha conta principal, a conta Sargento, galera. Entrou no Mal Perdedor aí, pegou mais de um ano no Mal Perdedor. Vou tentar tirar ela aí, aquele glitch que eu ensinei no canal de como sair do Mal Perdedor, essa conta não pode ficar no Mal Perdedor. Com certeza. Mas vou gravar uma tretinha aqui, já peguei o Maninho que estava em cima da faculdade ali de MK2, gripperzinho. Vamos pegar umas kills nesses camaradas aqui, vamos começar uma tretinha, espero que vocês gostem, deixa o like, tá? Dando like, ativando o sininho. É, bora chegar a 800 likes nesse vídeo, mano. Opa, peguei uma kill no Raptor. Esse aqui eu não sei, galera, eu nunca tretei com esse pessoal aqui, nem com o Height XP, não sei se são BR. É muito misturado aqui, tá bom, mano? Mais uma kill? Peguei. Peguei mais uma kill no Height. Valeu, galera. Compartilhem, deixa o like, tá bom, mano? Muito importante para o canal não morrer. Vai morrer ele, vai. Mais uma kill. Galera, tá bom, mano. Peguei uma kill em cada um. Tá venenoso, venenoso é BR, mano. Venenoso é BR. Não me diga. Vamos jogar o jato no chão, vamos começar essa treta. Já peço para você aí, cara, deixa o like, mano. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Hoje o pessoal tem pedido para eu gravar com câmera. Vamos lá, então. Vamos ver se eu acho o Maninho aqui. Tá lá, tá o Height, ó. Tô gravando de manhã, tá, galera? Tô gravando de manhã aqui, mano. Toma, Height. Tô gravando de manhã. De manhã é mais da hora de gravar aqui. Tem menos doente aqui no Bad Sport, mano. Tô gravando de manhãzinha. Manhã de manhã. Vou fazer um café para nós dois. Bom, positivo com todo mundo por enquanto aqui, mano. Vamos ver se essa galera sabe jogar. Então, no Mal Perdedor, tem que saber jogar, né, galera? Quer dizer, às vezes não. Não tem outra, né? Vamos lá, Height. Bota a carocha aí. Vamos ver se eu pego ele aqui, mano. Bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa! Tomei um tiro é um aqui do Raptor, mano. Nossa senhora, mano. Com uma ladinha ali. Metei um pesadão, olha. Vamos lá, mano. O Raptor pegou a primeira kill em mim aí, velho. Tem um camaradinha lá embaixo, ó. Corre, Berg. Vai. Corre, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Mandar. Eu acho que aquele lá é mais randola, mano. Já foi. Tomar um teleguiado dessa distância aí, gurizada. Você já sabe que o cara é randola, mano. Não, nada a ver, irmão. O cara é... Não é treta, tá? A gente chama randola. O pessoal chama de randão. É um dos camaradas que não querem tretar, mas não tem experiência, tá? Não tem experiência de game. Então a gente acaba não dando muita... Não focando muito neles. A gente vai focar nessa tretinha aqui, tá? O Raptor já pegou uma kill minha, tá? O Raptor já pegou uma kill minha. Lá tá o Raptor. Toma, então. Dando terreno. Nossa. Quase pegou. Teco, teco. Teco, teco. Perigoso, mano. Jogadores de teco, teco, galera, são perigosos. Não pense que não são, não, mano. Pre- Ri- Go! Claro, se você for um cara muito suicida, não são tão perigosos. Mas se você não gosta de suicidar assim como eu, o cara de teco acaba sendo perigoso e já tomou, velho. Deu terreno, né, mãe? Né, pai? Deu terreno, né, gurizada? Deu terreno aqui pro teleguiado. Já era, mano. Certamente que sim. Deu terreno pro teleguiado aqui, é caixão em vela preta. Não pode dar terreno pro teleguiado, meus queridos. Não pode dar terreno pra teleguiado. Não dê terreno. Fique atrás. Sempre fica atrás do morrinho, velho, tá? Não dê terreno, porque o teleguiado é... É hit kill, mano. É um teleguiado e já era. Não importa se você tá de colete, TBS, não importa, mano. Tomou um teleguiado na base, já era. Vambora. Lá tá ele, ó. Nossa, rambando daí, mano. Será que... Nossa. Opa, minigun perigoso, hein? Esperto, galera. Raptor é esperto. Nossa, cara. Eu achei que ia... Me levou na minigun, mano. Boa. Me levou na minigun, rapaz, mano. Boa, boa. O esperto, a jogada dele foi boa, galera. Foi boa a jogada dele. E ele... A minigun dele pegou. Já me rasgou, mano. Foi muito rápido. Não sei se ele levantou pra cabeça. Ele me rasgou. Nossa, olha. Caralho. Eu não sei como... Cara, ele me rasgou muito rápido com essa minigun dele, mano. Foi muito very rapid. Very rapid. Foi rápido demais. Olha, mandou no C4. Esperto ele. C4inho. Nossa. Levei, mano. Boa. Levei no lance. Mandou C4. Quis me matar na tijolada, velho. Rapazinho aqui. O Raptor não é bobo, não. Ele... Ele conhece os meandros da treta, mano. Ele conhece os meandros, velho. Conhece mesmo. Jogando em 60 FPS aqui, tá? Trazendo as melhores imagens pra vocês. Achei bonito, viu? Tá lindo. Nossa. Eu nem vi que esse arrombado tinha saído do radar, velho. Eu nem vi, cara. Saiu do radar esse corno, velho. Seu arrombado, o hate saiu do radar, mano. Safado. Onde é que tá o hate safado? Toma, toma. Tome. Tome, teleguiadaço. Vai. Ó, já matou. Safadinho o hate, hein? O hate é safado. Safado, galera. Vamos ter que carregar tudo que a gente pode, cara. TBS. Olha. Olha. Já tá aqui em mim, ó. Vamos ver se eu pego ele na minha tela. Olha. Olha, 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 olha. Morri no tijolo, cara. Morri na tijolada. Fui tijolado pelo rapaz, mano. Ah, não. Nossa. Caí, cara. Caí no tijolo, velho. Nossa, velho. Tomei uma tijolada, cara. Me matou na C4, galera. Jogou uma C4 e eu fui lá nubadamente, nubamente, sei lá que existe esse termo, e aceitei. Nossa. Ixi, maia. Ih, caralho. Agora me pegou. Cara, um tiro de teco. Deve ter me acertado na cabeça, mano. 4x4. Rápido tá me dando um trabalho, rapaz. Olha. Não esperava. Eu não esperava tanta coisa dele, não, mano. Só que tem um hate que tá fora do radar aqui. Eu já vou puxar um colete. Que não cai, né? Caiu agora. Vamos lá. Cadê o hate? O hate tá fora do radar. Safado, né? Safado. Olha. Nossa, me levou. Chora agora, chora. Empatou comigo. Ai, hate, seu desgraçado. Galera, é assim. Eu tomo kill, cara. Porque, galera, eu gosto de não ficar me matando e não saindo do radar, velho. Tá ligado? Aham. Sei. Então, eu poderia muito bem sair do radar também. Tá ligado? Mas como tem um que não tá fora do radar, que é o Raptor, eu não vou sair do radar por causa desse hate, tá ligado? E eu acabo tomando kill, velho. Se eu fosse um... Nossa, aqui tá ele de novo. Ah, na hora que eu tava carregando. Virou, ó. Puta que pariu. Que filha da puta. Se eu fosse um jogador, assim, gilete, como a maioria dos jogadores que jogam GTA aí, competitivos, mano. O camarada primeiro já teria se transformado em carrinho, RC, alguma coisa. Ou já teria saído do radar. Ou se não tivesse fora do radar e nem se transformado em RC, estaria se matando insanamente aqui pra não tomar kill. Mas eu não, cara. Eu gosto de... Sei lá, mano. O cara saiu do radar, pega as kills, mas depois quando ele voltar eu recupero. Pra mostrar a superação. Se não tiver superação, mano, no vídeo, não tem graça, mano. Tá ligado? Tem que ter uma superação, mano. Jogar igual os caras, eu jogo também, mano. Mas só se... Vamos ver. Deixa eu ver aqui, ó. Mas só se os caras tiverem, assim, o mesmo meu nível de jogabilidade. Que aí a gente gosta de igualdade. Mas já dá pra ver que o hate aqui não é desfazer do camarada, mas eu acho que ele... Sei lá. Parece que ele não é do meu nível de jogo, não, mano. Parece que ele não é do meu nível de jogo, mano. Aí, ó. No radar ele se fode. Viu, ó. Mesmo fora do... Ai, o outro virou comigo. O Raptor já é mais... O Raptor é jogador de teco-teco. O teco-teco dele é muito perigosa, cara. Vocês viram, galera? Mesmo ele jogando no fantasma, eu tô empatado com ele. Então já dá pra ver que o nível de jogabilidade dele é inferior. Chegou um jato aí. Quem é que chegou? Venenoso. Esse me conhece. Esse veio grifar, mano. Esse é BR. Esse veio me grifar, ó. O venenoso veio me grifar, mano. Não venha, venenoso. Sai, venenoso. Esse é BR. Tá vindo pra cima aí, ó. Lá vem. Só que é eu, ó. Deve tá pensando. Vou fazer um vídeo no sargento e agora, mano. É claro. Vou ficar famosão. Vou botar no meu canal batendo nos DSGT. Batendo no sargento. Líder do comando DSGT. E lá vem ele. Vem quente, mano. Venenoso vem quente. Vem sem chefe, inclusive. Não sei se tem chefe pra ele, mano. Olha. Manda na rajada, pai. Olha. Pô, eu tô com outro me devendo lá, mano. Eu tenho que pegar as kills no Raptor, galera. Venenoso se matou. É, galera. Esse veio pra gravar, mano. Esse veio pra gravar. Nossa, nas minhas costas, velho. Deixa eu sair daqui. Vem. Nas minhas costinhas, mano. Nas minhas costinhas. Vai, meu querido. Vai. Ai, soquinho no ar. Né? Vamos lá. Se matando. É, o venenoso veio, galera. O venenoso veio me seguir, pessoal. Perigo. Perigo no lance. Deixa o venenoso vir atrás, mano. O que eu quero é... Eu não... Porque eu não quero ficar negativo pra um porra que... Que... Noob que nem esse mano do Raptor aqui, mano. Esse gringo que joga de teco-teco. Senão é muita vergonha pra você. Depois eu foco no venenoso aí, galera. Eu vou pra cima do Raptor ali, tá? Vamos ver se eu pego esse hate aqui, galera. Eu tô negativo pra ele. Eu tô empatado ou eu tô negativo? Mas vamos pra cima. Acho que eu tô negativo pra esse mano. Não dá pra ficar negativo com jogador de... De teco-teco, né, velho? Não tem como não, né, cara? Jogador de teco. Nada contra quem joga de teco. Eu também jogo de teco. Eu jogava só de teco, mano. Antigamente. Ó. Me acertou. Ele é bom de pesada também, galera. Deixa eu correr que ele mandou um teleguiado. Ele é esperto. Ele não é bobo não, tá? O Raptor não é bobo. Raptor Deid, mano. Se alguém já tretou com ele, coloca no comentário. Se alguém conhece. Eu acho que é gringo, mano, tá? Eu tenho quase certeza que ele é gringo, tá? Mas ele não é bobo. Pô, tanto que eu acho que ele tá positivo comigo, velho. Comando Corp. Level 308. Vamos ver se eu pego ele aqui, ó. Nossa. Aí, ó. Empatei, mano. Mas como todo gringo é virjão, né? Na hora de dar terreno pra teleguiado, né, mano? Já tomou um teleguiadasso no meio do quengo, mano. Deixa eu ver se eu pego ele. Agora ele tá numa posição ali que ele fica atrás das pedras. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Vamos ver se eu ganho dele aí. Se eu consigo negativar esse rapaz, mano. Vambora. Vou ter que dar as caras aí, né? Vamos andar ali. Ele tá bem encostadinho nas pedras, ó. Olha, esperto, ó. Bem encostadinho nas pedras ali, ó. Difícil de acertar, mano. Toma, na cara. Vai, pega aí. Toma, pega. Nossa, não foi, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos pra cima do Raptor Dead. O venenoso tá vindo pra cima. O venenoso quer gravar em mim, hein? O venenoso quer gravar em mim, papito. Vamos lá, Raptor. Vai engolir aí, meu querido. Vai. Nossa, jogar aqui nessas montanhas. Se matou. Ah, pegou a MK2. Aí não. Ah, não acredito. Eita, tem... Tem um jato aqui rajando aqui, galera. Tem um jato rajando aqui, mano. Mas não tá rajando. Olha, vai pegar o cara. Vai pegar o mano do Deluxe ali, ó. Chegou a... Chegou um... Um randoloide de Deluxe, mano. Nossa, já tem outro aqui, ó. Bune. Da onde saiu esse cara, velho? Bune. Bune, mano. Olha quem é esse camarada aqui, ó, subindo. Eita, não travou. Trava, 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 trava. Bune. Já foi. Já era. B... B... Broomy. Broomy. Você é gringo, mano. Esses gringos... Ai, que gringos nojentos. Ah, que nojo. Lá tá o venenoso. 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 Vamos ter que pegar o venenoso agora, mano. Porque o outro sumiu aí, ó. O Raptor, eu só empatei com ele, galera. Desculpem, tá? Eu só empatei com o Raptor, cara. Não consegui virar com ele não, cara. Mas tá valendo, galera. Ele saiu daqui. Já tá vindo de Avenger. Pegou um Avenger, mano. Galera, me perdoem aí. Não consegui virar com o Raptor. Desculpe. Eu não acho que ele seja um bom jogador, cara. Eu acho que ele... Eu acho que ele teve mais sorte do que habilidade. Porque eu tava, tipo... Ele me matou quando eu tava focando em outro, tá ligado? Mas ele fez o trabalho dele, galera. Tá? Ele fez o trabalho dele. Me negativou e eu fui atrás. Consegui empatar. Só que ele fugiu. Pegou o MK2 e foi de F, mano. Bom, galera. Eu vou ter que dar um... Agora eu vou ter que dar uma atenção pro Venenoso aí. Que ele faz muito tempo que tá tentando pegar aqui um em mim. Então eu vou ter que dar uma atenção pra ele, mano. Vamos dar uma atenção pro Venenoso aqui. Agora é contigo, Venenoso, tá? Pelo menos é o único que eu tenho certeza que é BR aqui. É o Venenoso, tá? E bom jogador, hein? Mandou já uma rajadinha. Vamos lá pra cima do Venenoso, tá? Toma. Já tomou a primeira. Já tomou a primeira 1x0 aqui no Venenoso. Vamos lá. O BR daqui. O camarada BR, representante do Brasil aqui nessa sessão. Claro, fora eu, né? É o Venenoso. Então vamos pra cima do Venenoso. Vamos ver se eu pego o Venenoso aqui na rajada. Galera, pra vocês terem uma noção, cara. O Raid e o Raptor saíram daqui. Eles querem x1 e só entre eles foram pra longe, mano. Peguei um ano e quatro meses. Toma. Nossa! Nossa! Me explodiu, cara. Nasceu do meu lado. Sabe por que ele nasceu do meu lado? Não sei. Porque ele adicionou essa conta, mano. Aqui no Xbox tem essa. Olha, lá vem ele na metrana. Você adiciona uma conta e o cara não precisa nem aceitar. Pra ele eu sou como amigo já. Já sou amigo. Então ele pode dar respawn do meu lado, mano. Esse é o grande problema da Microsoft aqui do Xbox. É que se um cara quiser te seguir, mano. Quiser nascer nas tuas costas pertinho como amigo. Aqueles respawn que a Rockstar puxa quando o cara é amigo. Basta o cara te adicionar como amigo, mano. Basta o cara te adicionar como amigo. Pra mim não aparece que ele é meu amigo. Porque eu não aceitei ele. Nem sei. Mas eu acredito que ele tenha me adicionado como amigo, galera. Os caras fazem isso no Xbox pra seguir. Pra quem joga na base pegar respawn nas costas. Tá ligado, velho? É meio complicado aqui no Xbox, mano. Porque tem essas funções aí no Xbox, cara. Pô, não sabia. Tá, tem essas funções aí no Xbox, cara. Esse negócio... Nossa senhora! Nossa, tomou um teleguiado de 200km de distância o venenoso, mano. Sentou na Jabirós, que é o venenosito, velho. Sentou no... Olha o Raptor. Eles querem jogar sozinho. O Raptor e o H8, mano. É o X1 deles ali. Tá chegando uma tal de Jessica Barbie de carro aqui, ó. Pulou do carro. Caralho, é uma vaca, velho? Não foi nada. Mano, que porra é essa? É uma vaca, mano. Caralho, velho. Será que comeu algum peiote, algum glitch, galera? Eu não sei se dá pra tu andar numa sessão assim que nem uma vaca, velho. Loucura, velho. O venenoso já matou o outro. Mano, uma vaca, velho. Uma vaca. Será que é uma vaca tryhard, velho? Será que é uma vaca que joga teleguiado, mano? Deixa eu ver. Olha aí, mano. É uma vaca, mano. A Jessica Barbie tá de... Tá de vaca. Eu nunca tinha visto na sessão... De bad sport, uma vaca, velho. Nossa, tomei do venenoso. 2x2. Boa. Nossa, venenoso é bom, cara. Venenoso me matou aqui. Galera, mano. Alguém já viu uma vaca, cara, na sessão, mano? Coloca no comentário. Como é que faz isso, cara? Pô, a Jessica tá como vaca, mano. Olha... Toma, vamos lá. Pesadinha. Não vou pegar a TBS porque ele tá sem... Toma, pesadinha. Tô na frente aqui do venenoso, mano. Na frente do venenoso. Caceta, mano. Uma porra de uma vaca, mano. Ih, mano. O venenoso tá dando terreno ali, ó. Se matou. Mano, vamos matar essa vaca aqui, ó. Olha lá, mano. É uma vaca. É uma vaca, velho. É uma vaca, mano. Caralho. Toma, então, venenoso. Toma, venenoso. Venenoso veio gravar. Vem pra cima, galera. Venenoso veio pra cima do sargento aí. Vamos ver se vai dar bom ou se vai dar ruim pro venenoso, mano. Coloca no comentário antes de terminar aí o vídeo. Se vai dar bom ou se vai dar ruim pro venenoso, cara. Hashtag vai dar bom ou hashtag vai dar ruim, galera. O que vocês acham aí? Venenoso veio pra cima insanamente aí, galera. Insanamente, pai. Eu vou tirar o chefe aqui, galera. Pro venenoso não pensar que a gente tá usando o precioso nele, mano. Nosso TBS nele. Vamos jogar sempre. Toma, na cara, venenoso. Tomou na boca, venenoso. Nossa, que inteligadassa. Tirei o chefe aqui, cara. Porque eu tava de chefe jogando com aqueles dois arrombados lá. Aqueles randoloides, mano. E como agora temos um tryhard BR que não está de chefe, vamos respeitar o tryhard. Olha a vaquinha. Olha a vaquinha. Matando a vaca, mano. Treta com uma vaca. Matando a vaca. Mas eu acho que a Jessica não pode... Nossa, venenoso. Venenoso você é muito gulosão, mano. Caralho, mano. Nem sei... Galera, nem sei como é que tá o placar com o venenoso aqui, mano. Mas o venenoso tá tomando uma pisa do tamanho do Rio Grande, mano. Grande, grande, grande que nem o Rio Grande, meu querido. Venenoso, vai tomar na boca agora. Ele gosta de ter ligado de longe, ó. Se matou, papai. Já sabe que eu ter ligado aqui tá como, cara. Mano, eu acho que essa vaca não quer treta, mano. Eu acho que essa vaquinha aí... A vaquinha só quer dar leite. Não vou, não vou tretar mais com a Jessica aqui, mano. A Jessica tá querendo passear de vaquinha. Lá tá o venenoso. Nossa, que tiro venenoso. Venenoso do comando Dunks, cara. Contra DSGT do comando sargento do DSGT líder. DSGT crew leader, ladder. Vai. Cajada do pai, cajada do pai. Explode aí, meu bom. Se matou, venenoso já tá. Olha aí, berra ainda. Olha a Barbie passando aqui, ó. Olha a vaquinha. A vaquinha passando. Toma, venenoso. Toma, guloso. Vai, galera. O venenoso tá... O venenoso tá... Tá apanhando muito aí, mano. O venenoso tá... Tomando um sacode, galera. Cara, essa sessão teve tudo. Teve... Griefer de teco-teco. Teve... Vaca. Teve BR querendo gravar em mim. O venenoso sendo gravado aqui, ó. Venenoso. Vai, venenoso. Vou pegar mais uma kill do venenoso, galera. E vou fechar o vídeo. O venenoso tá apanhando muito, cara. Vai, a vaca. A vaca com o braço pra cima ali, ó. Nossa, que porra é essa, irmão? Que loucura, velho. Que loucura, mano. Sai da frente, o bar... Vai, vamos matar essa vaca aqui, mano. A vaca tá querendo morrer, velho. Foda-se. Sai daí, vaca. A Jéssica ali tá até como vaca ali na lista de sessão, mano. Tá chegando um Toxic Boy aí também, agora de MK1. Cara, da hora, mano. Galera, o vídeo tá ficando comprido. O venenoso não parece que vai me ameaçar de forma alguma. Aqui o venenoso, pelo contrário, tá tomando um sacodão. Mais outra. Toma, mais um. Valeu, cruzada, pelona. Grande abraço a todos. Deixa o like no vídeo. Bora chegar aos 800 likes aí, cara. Espero que vocês tenham gostado aí. O venenoso veio pra cima. Mas não deu certo pra ele, não, mano. O venenoso se estoporou aí, ó. Tá, mano? Estoporou o pobre do venenoso aí, tá? Se vocês conhecem o venenoso, comentem aí, tá? Falem pra ele aí que ele participou do nosso vídeo. Valeu, cruzada, pelona. Grande abraço a todos. E até a próxima com mais vídeo do canal. De caso do sargento. Tamo sempre junto. Tchau, Toxic. Mais um Randolod que chegou. Valeu, falou e fui. Tamo junto. Tchau, Toxic.